Quero mandar um abraço bem pra galera que é do canal Squaz Que é o meu outro canal lá Henrique, um abraço pra Henrique Gabriel, Lucas, André Um salve pra Léo e outro pra Beto Tô aqui com o meu amigo Clevers Meu irmão Clevers Ele é o criador da intro E que edita meus vídeos Então, já que ele é tudo isso Por que eu não posso pedir pra ele rodar uma vinheta Roda a vinheta Vamos aqui Ontem eu postei assim mesmo, assim no Facebook Eu tô aqui no meu Facebook pelo computador Então eu vou tá dando uma olhada pra cá Que é pra eu poder responder Novo canal Deixe suas perguntas Só isso, só Vamos lá Primeira pergunta é do Clevinho Vlogs Se inscreve lá no canal dele, Clevinho Vlogs Ele deu um amor-força Quando a gente tava no... Construindo o canal Scrazy Ele que ajudou a gente lá Então se inscreve lá no canal dele Dá uma passadinha lá, dá uma olhada lá Ele é um bicho Vamos lá Primeira pergunta dele Nossa, não acredito em isso Sim Mas tu é gay ou torna na caixa? Cê é louco? Cê é louco? Tem uma olhada aí Meu irmão Tô ok Tô ok Tô bem só de um dos dois não Pera aí, Clevinho Quero tirar com o que? Cê é louco, cachorro Segunda pergunta Segunda pergunta É do Paulo Ricardo Quem é mais tabacudo do canal? Caramba, velho Eu acho que é muito difícil isso É... Bem, se for do canal do Neguinho É ele Vai ficar se intrometendo no meu vídeo? Desculpa Se for desse canal aqui, velho Como eu tô só Então praticamente sou eu, né? Porque esse bicho é só editor Então ele tem que ser sério Mas se for do canal Scrazy Lá é uma família Então todos são a mesma coisa, velho Todos são tabacudos Vamo lá No CL5 Qual o motivo do teu sorriso? Nossa, velho É... Meu O motivo do meu sorriso são vocês, velho Vocês são o motivo do meu sorriso Vocês que me incentivam a cada dia mais gravar um vídeo E tá postando lá Porque eu sei que vocês vão dar o like E se inscrever no meu canal Vamo lá Pergunta de Ardan Rodrigues Hashtag ninguém responde De onde veio a ideia De criar um canal De criar esse canal E qual o motivo? Não sei A ideia de criar um canal Foi assim Eu tava em casa sem fazer nada Minha casa tava sem internet Tava chovendo muito Aí eu pensei Nossa, velho Então eu criar um canal Pelo menos assim Eu sou um tipo de menino Que eu gosto de atenção Ou queria ser muito famoso na minha vida Então eu decidi criar o canal Que eu fiz O primeiro Começando com o canal As coisas Todo mundo vai dar atenção pra mim E pra todos E pra todo mundo que tiver de meu lado Aí deixa eu ver qual foi o outro E qual o motivo? Não sei O motivo, velho O motivo que eu quero ser muito famoso Só isso Quero ser muito famoso Quero tirar Arrancar pelo menos 10 segundos de sorriso De cada pessoa Que está assistindo meu vídeo Pergunta de Cleberson Falcão Que é esse aqui Neguinho responde Hashtag neguinho responde Fora o vídeo que faz Que faz Era pra ele ter botado uma vida Fora teu vídeo Quem faz tudo pra você Tipo banner, intro e editação Nossa, cara Eu nem preciso responder Cleberson Falcão Esse cara Esse menino Pequeno Esse garoto Miserável Ele que grava Ele que grava Quem grava é o telefone Ele que Edita Que cria a intro Ele é um monstro da intro Legal Ele que cria a intro E ele que edita os vídeos dos crazy E agora desse meu canal Empolgante Vamos já Isso aqui, ó Não precisa estar falando do meu vídeo não Porque eu vou apontar pra tudo Ixi, velho Agora complicou Pergunta de Juana Letícia É virgem Se não foi É virgem Se não foi Já abrochou Nossa, velho Eu sou virgem O Senhor quer um beijo Não sei nem o que te senti Como abrochar Eu sou um tipo de garoto Eu sou da escola pra casa Casa pra escola Eu sou uma pessoa religiosa Sou católico Eu sou da escola pra casa Casa pra igreja Esse ano ainda tenho o plano de ser De ser papa Pergunta de Ellen Oliveira Namora? Eita, pê Sim, eu namoro Eu namoro Eu amo muito ela Quero mandar um beijão pra ela Ela é virtual Nossa Nossa, pê Virtual Vamos lá Pergunta de Ripson Anjos Se um dia ficar famoso Qual a primeira coisa que irá fazer? Não sei Velho, eu sendo famoso A primeira coisa que eu irá fazer Que eu irei fazer É... A primeira coisa que eu vou fazer Não sei Velho, eu vou fazer uma festa Com todos os meus espetos E do Neguinho Vlogs Cara É... Vou marcar um rolé Do shopping Uma praça Um encontro Qualquer coisa, velho Só pra agradecer vocês Como agora eu tô agradecendo muito vocês Pelo menos pra estar assistindo Pelo menos um minuto do meu vídeo Vamos Ripson Anjos Agora Rosinha Rosa Rosa Moraes Já tá lá com intimidade Já fez coisas absurdas Minha coisa absurda, cara Já fiz Já fiz muita coisa absurda Tipo, crê esse canal A galera pode não gostar Pode me criticar Pode dizer que eu sou um bosta Dizem que eu não tenho graça Mas sei lá, velho Se isso me faz sorrir Então eu vou seguir Agora a pergunta ali Augusto César Se tu fosse Jogador Qual a primeira coisa Que você faria Com o primeiro salário Velho Se eu fosse jogador de futebol O... Eu doaria 50% Do meu salário Pra as pessoas Que passam fome No mundo Ia fazer uma doação De caridade Pra todo mundo Que passa fome, velho Ia ajudar muita gente Eu vejo vários jogadores Falar isso Quando são jovens Quando crescer Vão ser jogador de futebol E vão fazer isso E eu não vejo nenhum fazer Então eu queria mudar Eu ia fazer isso, cara É, né? Pergunta de Raiza Lima Qual o nome da pessoa Que tu ama? Velho, a pessoa que eu amo É a Adriana Minha mãe Minha querida mãe Quero mandar até um beijo Pra ela aqui É a pessoa que eu mais amo Na minha vida, velho E agradeço ela por tudo Então a pessoa que me faz feliz Cada dia E a pessoa que eu amo É a Adriana Vamos lá Pergunta de Alan Dellon Qual o seu maior sonho Meu maior sonho, velho É ser um grande youtuber Não do Brasil Não do Brasil Que aí já quero pensar demais Mas ir daqui de onde eu moro Do Recife Daqui onde eu moro Daqui onde eu moro Só tem 12 casas Eu já sou famoso já Não daqui de onde eu moro não Eu quero ser um grande youtuber, velho Famoso em Recife Igual assim Puk Popzinho É... É igual esse cara, velho Vamos lá Pergunta de Erick Arruda IC Velho Vai abandonar os crazy? Nossa, velho Os crazy é minha família, velho Eu tenho... A gente tem 342 inscritos não em vão Aí vocês acham que o quê? Eu só porque eu criei outro canal Pra mim eu vou abandonar os crazy Os crazy é minha outra família, velho Ali eu batalhei pra chegar onde eu tô Pra gente chegar aos 3502 inscritos Quero agradecer muito a vocês Que se inscreveram no canal E não se preocupe Que de todo jeito Todo sábado eu vou ter vídeo dos crazy Eu amo muito vocês, velho É, mené Aí outra pergunta Vai abandonar os crazy E... Gabi Souza Não, não vou sair dos crazy Aí tem aqui Matheus Henrique Vai sair dos crazy? Cara, velho Nunca que eu vou sair dos crazy Lá onde eu tenho a minha outra família Tenho meus inscritos Como eu falei E... Nossa, velho Sem vocês eu não sou nada E eu tô gravando esse vídeo aqui, velho Que é porque, tipo Eu gosto muito de aparecer Então como o canal das coisas Só vem do dia de sábado Eu queria me aparecer Durante a semana Que é pra vocês me verem Então, pra vocês Quero agradecer muito a vocês Se vocês estiverem assistindo esse vídeo Muito obrigado Então, dão uma curtida lá no canal Dá uma olhada lá Vocês curtem lá Se inscrevam no canal Que... Eu acho que amanhã tem outro vídeo